Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de casa, o festival? O sabe? Tô, na piscina. Vamo, o coa? Mãe. E aí, Sté? E aí, já contou? Ainda não. Como você vai fazer? Não sei. Mas acho que vou contar hoje. Eu também estaria assim. A putaria que deu quando tu falou que estava grávida. Imagina quando tu falar que abortou. Tá, 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 tá? E aí, tá... E aí, tá. Ele é bom de cama. Normal. Normal não é bom. Foi tu que quis ou foi ele que quis? Eu nem contei ainda. Só que eu acho que nem ia fazer muita diferença, sabia? No primeiro teste de gravidez ele sumiu. Caralho, eu não queria estar na tua pele. Imagina as merdas que estão passando na tua cabeça. É, mas eu acho que foi melhor assim, sabia? Eu não estava preparada agora. Eu podia ir na tua casa te dar uma força, mas teus pais me odeiam. É, agora é assumir a responsabilidade, né? Mas eu estou bem, eu acho. Só espero que Deus possa me perdoar. Segue. 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 Aplausos. Segue. Não é bom. Segue. 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 Pronto Tenho que fazer isso mesmo? Tenho Madalena Você acha que eu sou um monstro? Tá arrepentida de ter feito? Não Você fez isso porque viu que era necessário Não tava pronta, não era tua hora Sim Então você não é um monstro E foda-se quem achar isso Pai? Mãe? Pois eu não quero falar de beleza Ouvi você me chamar de princesa Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Mulher Tua apatia te mata